Boa noite, gente. Boa noite. Passando aqui para agradecer as orações de cada um de vocês, que vocês tiveram aí com a gente. Muita gente colocou aí um joelho no chão, né, para que a gente pudesse receber um milagre. E eu quero dizer a vocês, nós acabamos de receber a boa notícia de que minha sogra chegou no Pará, neste momento, tá certo? Chegou no Pará, os nossos primos recepcionaram ela e não deixa de ser um milagre para nós, né? Porque uma pessoa sair daqui idosa, sozinho, né? Também com problema de saúde, né? E aí a gente só quer agradecer a cada um de vocês. Estou passando aqui pela primeira mão para vocês. Por favor, não divulgue esses vídeos aí. Isso aqui é só internamente, tá bom? A gente ainda está emocionado aqui, com alegria, né? Vamos mais uma vez hoje agradecer a Deus também com o joelho no chão e agradecer a oração de cada um de vocês. Tá bom, gente? Um abraço a todos e amanhã, se Deus quiser, será um novo dia, tá certo? Para a gente continuar a nossa caminhada, tá bom? Um abraço a todos e até lá. Minha sogra, sim, chegou, chegou com saúde, são e salva. Com mais um milagre do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele sempre à frente. Um abraço, gente. Uma boa noite.